Fala gurizada, beleza? Pessoal, eu vou falar hoje sobre o BMW 320i, as 2001, T46 até as F30, tá? Bom, vamos começar pelo começo. As 320i e 46, galera, eu acho um carro bem interessante por ele ser seis cilindros, tá? Só que eu acho que esse motor pra elas, ela tem 170 cavalos, tá? Eu acho, na minha opinião, que comprar hoje uma 320i e dessas não vale tanto a pena pelo seguinte. Ela é 170cv e eu acho que o pacote de opcionais dela, o que vem nela, eu acho que é um pouco... Bom, toda BMW de entrada deve um pouco, né, de opcionais pelo que a gente espera de um carro premium, né? Mas eu acho que no caso da 320i, hoje em dia, 320i e 46, hoje em dia seria mais interessante pegar uma 325i e 46 pela diferença de valores, tá? Eu acho que é um carro mais interessante, já tem a questão do teto solar, que é uma coisa que pra mim conta muito num carro premium e até pra revender depois conta também. Quem diz que não, não tá mentindo. É um carro mais forte, esses 22 cavalos extra não são apenas 22 cavalos, tem o torque também, né? O carro tem um comportamento dinâmico melhor, o consumo também não é muito diferente. Então eu acho que é uma opção bem interessante, em vez de pensar na 320i e pensar na 325i, tá? Bom, mas vamos falar sobre a 320i. Além de eu achar ela um carro meio mancão, assim, não que seja manco, mas falta uma pitada ali de desempenho, tá? Eu acho que essa falta do teto solar aí já meio que me faz não desejar o carro, entendeu? Porém, é uma BMW, né, galera? Tem tudo que uma BMW precisa, tração traseira, um bom comportamento dinâmico, o consumo dela eu acho que não é tão alto assim, tá? É um carro aí que faz na faixa de 7, 6, aqui em cidade pequena, tá? Então eu acho que não é tão fora da realidade e é um carro que a manutenção é tão complicada, porque a base desse motor aí, ela é bem conhecida, desse motor 6 cilindros, tá? Bom, a 320i e 90, que é a geração depois dessa, de 2006 a 2011, acho que saiu alguma 2012, tá? Aí, galera, eu não recomendo, eu compro a mesma, sabe? É um carro manco, tá? É um carro manco, não anda. Qualquer Focus 2.0, C4, qualquer carro desses aí, cruze, se duvidar, até um cruze mecânico empurra uma BMW dessas, tá? É um carro que tem um, e não é só 320i nesse caso, a X1 aspirada 2.0, a Z4 2.0 aspirada, a 118 e a 120, todos esses exemplares têm um problema no motor e eu já vi BMW 320i nova, com 3 anos de uso, fumando, tá? Ele começa a baixar óleo, tem um, eu não sei explicar exatamente qual é o defeito, mas é algo ali nos retentores de válvula, tá? O carro começa a queimar óleo, começa a fumar e é coisa que vai tranquilamente assim pra fazer por baixo, por baixo, uns 6 mil reais, tá? Não que isso aí impediria de comprar o carro, se tu pegar uma que já foi feita, tá toda ok, toda certinha, tá ok. O problema é o seguinte, o problema é que o carro em si não é legal. Eu acho que tá, é uma BMW, tração traseira, ela tem um comportamento dinâmico acertado, mas o carro em si não me agrada. Eu já andei, já andei forte de 320i e 90, né, que é essa que a gente tá falando agora, ela é 4 cilindros e tal, mas 150 cavalos, 150 e poucos cavalos, mas o carro não empolga, tá? Ele não empolga, tu pega esses que eu falei antes, Focus, C4, Civic Manual, enfim, são carros que até parece que te empolgam mais na acelerada, tá? Então assim, eu não recomendaria, tá? Claro, no caso da E90 já entra aí, tem opcional teto solar e tudo mais. Eu falei antes que a E46 não tem, mas eu só vi uma E46 até hoje com teto, tá? Eu não sei se foi colocado depois, eu não sei se era opcional na época, mas a maioria esmagadora das E46, que é a 320i 2001 até 2005, não tem teto. Então, agora se é opcional, realmente eu já vi até catálogo lá e não achei como opcional, não sei se essa que eu vi com teto, esse único exemplar foi colocado de outra forma, enfim. Bom, mas voltando aí, a E90, ela tem opcional do teto, ela tem já uns frufru, vamos dizer assim, mais moderno, só que o carro em si não me apetece, galera. Eu não compraria, andei recentemente em uma, andei forte, mas até pra fazer uma brincadeira, até pra dar um zerinho, é um carro bem assim que não vai, sabe? Tu não consegue obter um desempenho esportivo nele. A única coisa que fica assim de esportivo é aquele carro que curva bem, porque é um BMW, BMW é referência, é um carro que tem uma puta estabilidade. Mas de resto, e outra, consome, né? O carro bebe que nem um seis cilindros praticamente, e manco. Então assim, o dono, o ex-dono do meu Asida comprou uma, tá? E o rapaz que fez a intermediação do negócio contou que ele se arrependeu, porque o carro não... A única coisa que ele tem ali a mais é o status, né? De ser uma BMW e tração traseira, pra quem curte, né? Porque de resto, toma um banho do Asira da vida, imagina, toma um banho do Asira da vida. Bom, toma banho até de carro inferior, né? Imagina um Asira, que é um carro que já é pra concorrer com BMW Série 5, praticamente. Bom, aí a 320 F30, essa aí galera, é a BMW 320, que eu acho que é a mais indicada. Claro, obviamente, ela é mais do que o dobro de uma 320 E46, ela é mais cara do que uma E90. Mas eu acho que a 320 melhora, assim, de custo-benefício. É um carro que anda muito bem. O câmbio ZF dela não é dupla embreagem, mas as trocas são muito rápidas, tá? É um carro bem completinho, assim. Principalmente se tu pega uma Sport GP, tá? Pô, eu acho que das 320 E46, pelo menos dessas que a gente tem aqui no Brasil, é a mais indicada, tá? Eu compraria, e pretendo comprar, mais adiante. Porque o carro é fenomenal, tá? Ele é fenomenal, ele entrega muito, ele tem nominal, né? Assim, 184 cavalos, mas esses 184 cavalos são bem dispostos. Parecem bem ali, tu não fica devendo. É aquele carro que tem 200 cavalos, mas parece que não tem, sabe? Ele tá ali, ela anda direitinho, anda bonitinho. É um carro confortável, tá? É um carro que o consumo dela é aceitável. Se tu souber tocar, se tu souber tocar, ela não ficar enchendo a turbina toda hora. Eu tô com o Volvo agora aqui. Só que daí estiga, porque mesmo o original escapamento, tu consegue escutar um espirrinho da turbina, tu consegue escutar ela enchendo. Aí tu fica aqui, ó. Aí tu fica meio emocionado, isso aí faz gastar. Agora, se tu souber tocar, não tem muito o que se incomodar com gasto, tá? Mas assim, eu super indico a 320i F30, tá? E quase certo que eu vou comprar uma... Quase certo que eu vou comprar uma logo mais. Eu tenho vontade de ter voltado na Z90, não tem nada a ver com a 320i. É a 325i e a 90. Talvez essa eu compre até antes do que a F30, por questões de valores, porque eu curto esse seis cilindro do BMW. Esse seis cilindro do BMW tem um ronco metálico muito, muito agradável. E essa 325i, ela não é um esplendor de desempenho, mas ela tem uma tocada muito melhor que a 320i e a 90. E também tem teto solar, tem uns opcionais a mais aí bem legais. Assim, que dá pra aproveitar, não vai fugir desses carros que eu tenho, entendeu? Então, por questões de valores, eu sou capaz... Por questões de valores e questão de curtir o motor do carro, eu acho que eu vou dar a 325i antes. Mas a 320i E90... E90... F30 é um carro que eu desejo muito e super recomendo. Bom, eu acho que o que eu podia falar sobre BMW era isso aí. Eu não tive convívio diário com nenhuma dessas três, então eu não vou entrar em mais detalhes, tá? Mas o que eu tive, sim, foi andar, foi ver algum negócio pra alguém, ou pra mim mesmo, mas eu não cheguei a ter no meu dia a dia convívio com nenhuma dessas três aí. Mas do meu conhecimento, a mais indicada é a F30, das 320i. E no caso lá da primeira, da E46, eu acho que vale mais a pena pegar a 325i. No caso da E90, eu também indicaria, só que daí o valor sobe bastante, né? Pra chegar até aí uns 10 mil reais de diferença, então não sei se é o caso, quando vê o comparador não tem essa quantia. Mas na 320i E46, os valores são bem próximos com a E325i. Tá, pessoal? É isso aí por hoje. Forte abraço a todos.